Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo, mano. Mas não esquece, deixa teu like aqui, se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 23 mil inscritos, beleza? Vamos fazer esse combinado aí, que tem muito vídeo de Nerd React e outros tipos de conteúdo que eu aposto que vocês vão se arrepender. Não vão se arrepender, né? Não é se arrepender. Enfim, dito isso, hoje a gente tá aqui com o MHzinha, esse Dino Beat, yeah, yeah, fat enigma, mano. É, então, é o Tobe e Pen do Narutinho, né? Fat enigma, pró de mano Sidney, cara. O cara voltou e a gente vai reagir, ou melhor, a gente reagiu ao vídeo de volta dele, que é o Pique Kurama. Então, confere aí no canal também. Mano, Sidney é nóis, MH é nóis e Enigma é muito nóis. Então, gente, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, então não esquece de ir lá e flodar eles falando que Rafa Nunes reagiu ao vídeo, mano. Pelo amor de Deus, eu sei que vocês têm força, família. Quero ver todo mundo comentando, Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo, vai lá, hashtag Yameteconassai. Enfim, gente, dito isso, não esquece, faz isso, dá uma baita de uma força pra outras pessoas conhecerem o canal também. Então, sem mais enrolação, vamos pra tela de react. Já estamos aqui bonitamente, então, gente, bota o headset e aproveita comigo. Mano, se tem um coraçãozinho partido vai ser triste, mas vamos lá. Ó. Já curti. Deixa o like. Isso foi só um susto, eu já vou voltar. Porque só com a rinca e a dor que abriu em mim. Eu já tenho certeza não vai acabar. Só retom, lembranças e todos os bom momentos. E acontecimentos. Olha esse beatzinho, mano. Batidinha. Aqui dentro esse monstro crescendo E todo o tormento que quer me domar Eu já sei bem Isso tudo que tá corroendo vai me dominar Baby, juro, tá doendo, eu não compreendo, eu não vou aguentar Se isso não é o inferno, me diz o correto onde é que ele tá Todos aqueles que tiveram culpa por não desalvar, eu vou fazer pagar Mas cara na cara, ninja na quebrada Caraca, mano. Com o melha mascarado, muito semestre bolado Sempre todo encapuzado, pois de jaringa ligado E agora que o top nasceu, o ouvido morreu Só esquece do passado Vamos focar no presente, eu tenho um plano Fog ou no plano, eu te sou Kuyomi Juro que eu vou te trazer aqui pra mim Que sou o rap, eu não vou te dar a sua falta E sou o meu coraçãozinho Mano, eu saio de um bagulho meio triste Pra plano do Sukuyomi, mano Tem que atacar quem me ensina, então pensa pra mim Nem que eu inva que cura, eu me jogue na sua pena Nem que manipule tudo, só pra que eu consiga Sem motivo, tinha um conto, tudo perda da vida Nem que eu decadir, isso é de uma guerra ninja Vamos fazer por uma hora, eu tenho medo de ir, yeah E mais o mundo é quadrado, eu vou fazer Caraca, moleque Também tem um Shinra Tensei Hum, brabo, mano Falei do Shinra Tensei Mano, demais, demais Caracolismo, mano Incrível Silizinho no beat A lojinha do MH aí, mano Que da hora, gente MH, Enigma e Sidney, mano O trio Parada Dura Que coisa louca, mano Começou com uma vibezinha mais na bad Tem Tobi MH Rap Incrível, brod Incrível Enfim, galera Vou voltar pra tela cheia aqui E botar pra musiquinha O que eu tenho que dizer pra vocês Mas no começo do Tobi Começou com uma vibe triste Eu pensei, hum, mano Vai ser um agulho muito triste Depois começou com uma vibe mais Mais trap sad Abatidona Assim, começou aquele Flow Eu adorei, mano Eu adorei A história dos dois É assim, ó Chega a arrepiar O cara chega a lacrimezar o olho, né Segurar assim pra não chorar, mano A história é muito bonita E forte, né Principalmente quando a gente vai descobrindo O decorrer do Naruto E esses caras conseguiram fazer isso Na música Isso que é incrível, né Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito o like Comenta o que vocês acharam Eu quero saber a opinião de vocês Sobre essa música aí Com Enigma Ou melhor Tá certo Eu falei Enrap É o Enigma Ou não falei Enrap Enfim Foi com Enigma E outra coisa muito importante Vai no primeiro link na descrição Que é o vídeo original, né E floda Falando que Rafa Nunes reagiu E bota a hashtag Iameteco na site Eu quero só ver, hein Bota lá Flodem eles pra eles virem aqui Beleza? Então deixa o like Valeu Valeu E fui